A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu estou com expectativas muito lá em cima porque já ouvi dizer que a Malta do Porto gosta de festa. Sim, no Porto pode acontecer tudo. Espero que seja uma festa brutal, como é a Malta aqui de cima. Festa, festa e festa. De fazer tudo a dar o máximo, tudo a correr bem. Sério? Pensava que era unicórnios, tinha um bonito unicórnios. Eu estava a contar com unicórnios. Desde que o anão faça um pino, tudo bem. Por isso acho que vai ser um êxito, está toda a gente muito entusiasmada, só falando da festa, e pronto, vamos ver, as expectativas são no máximo. Sério? 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 Malta muito divertida, a curtir ao máximo. E está a ser uma grande festa. Está bem, é ótimo, a cidade é ótimo, o amor é ótimo, é ótimo. Estou a perder uma grande oportunidade, serei feliz de descontrair e de comer à pala. Muita diversão, gente bastante bem disposta, muita bebida também, tem que ser ótimo. Mil vezes melhor do que eu estava à espera, eu vim de Lisboa de propósito e não estou nada arrependido. Alba em Porto! Está bom, está bom. Cheirá-me a um fio, já. 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 Legenda Adriana Zanotto